AQUECIMENTO GLOBAL As dicas do Tio QQ para o Enem para ajudar vocês. AQUECIMENTO GLOBAL é um tópico que é importante para o Enem. E quando a gente fala de aquecimento, a gente tem que lembrar logo de efeito estufa. Agora lembra, cuidado em prova. Efeito estufa é uma coisa maléfica? Não. Ele é benéfico. O problema é o agravamento do efeito estufa. Que ainda eu não consigo compreender muito bem o efeito estufa. O professor explica, explica, explica e nunca vem na minha cabeça. Olha, o exemplo mais clássico, na verdade, um exemplo que eu gosto, que uma vez eu vi ou entendi, é dentro de um carro. Vamos imaginar que eu tenho um carro que está, sei lá, meio dia na rua, sol pra caramba, janela lá fechada. Você vai entrar no carro e está o inferno lá dentro. Aí o teu pai, muitas vezes, antes de, sei lá, ligar o ar-condicionado, se tiver ar-condicionado no carro, né? Ele pede pra abrir a janela pra sair o que a gente chama de quentura do carro. O que é essa quentura? Na verdade, porque estava quente igual o inferno lá. Sabe o que é, galera? Que é radiação. Parte da radiação entrou no carro e teve uma radiação que não conseguiu sair. Ela ficou retida dentro do carro. Cuidado, como é o nome dessa radiação? Fala pra mim. É o infravermelho. Não esquece disso. Então, se cair em prova, é o infravermelho que fica retido na nossa atmosfera. E ele não consegue. Quando você abre a janela, o que escapa é o infravermelho. Ele é importante pra aquecer o nosso planeta. Então, em doses mínimas de aquecimento, mantém a fauna, a flora do mundo. O problema é esse agravamento devido à grande quantidade de CO2 que é liberado no mundo. Agora, aqui, não é só um CO2 que é considerado gás estufa? Não, tem CO2. Tem quem mais? Tem até o próprio vapor d'água. Tem metano que é CH4. Tem óxido de nitrogênio. Tem CFC, que é lá da camada de ozônio, mas também é estufa. Mas os grandes vilões, na verdade, que sempre estão aparecendo em prova, já que é dica, né? Posso dar dica pra vocês. É CO2 e metano. Quem é o mais estufa em si? É o metano. Mas por que fala muito do CO2? Fala muito do CO2 não por ele ser mais estufa, mas pela quantidade que é liberado no meio ambiente. E sempre o Enem, sempre que ele cobra, como é que pode liberar essa quantidade de metano e CO2? CO2, galera, ele pode ser liberado através da respiração, através da decomposição. Quando uma pessoa sofre decomposição, tá liberando o CO2. Lixão a céu aberto, tá sofrendo decomposição. Aterro sanitário, se não for bem tratado, tá liberando o CO2 no meio ambiente. Outra coisa, queimadas tá liberando o CO2, queima de combustível fóssil tá liberando o CO2. Então, olha, bora estimular transportes alternativos, aquele busão lá pra pessoa, ou carro rotativo. Sei lá, tem um carro, só vou dia de terça e quinta, não posso sair outros dias na semana. Uma medida de estimular. Outra coisa, o desmatamento pode aumentar também a quantidade de CO2 no ambiente. Por quê? Porque se você, lembra, a planta sequestradora de gás carbônico. Se você desmata, você tá impedindo a planta de sequestrar o carbono. Então, o desmatamento pode aumentar. Lembrando que metano, cuida, anota isso, metano só é produzido anaerobicamente. Onde pode ser produzido metano? Intestino de ruminantes. O boi, ele pode, através do arroto dele, punzinho, pode liberar metano. Também lixão, de modo anaeróbico, pode liberar metano. E o metano, olha que interessante, ele é inflamável. O lixo também, então já caiu até uma questão no Enem, que a gente poderia aproveitar do lixo, pegar esse metano e utilizar, sei lá, pra acender um poste na rua. Então, caiu uma vez no Enem. Então, metano é produzido de maneira anaeróbica. Lembrando que o aquecimento global, derretimento de calota polar, aumento do nível da água, tá matando fitoplâncton, fitoplâncton libera grande quantidade de oxigênio pro mundo, tá? O aquecimento global também tá relacionado ao branqueamento de corais, não sei se vocês sabem, mas o coral também, ele é colorido por causa de algumas algas que vivem com eles. Então, devido ao aquecimento global, algumas algas estão morrendo. Já veio o seu Enem. E o que vai acontecer? O coral fica branco. Então, muitos seres, eles vivem lá nos corais, na forma de mimetismo, camuflagem. Então, tudo isso tá relacionado ao aquecimento global. Espero que o Tio KK tenha ajudado. E não esquece, galera, deixa o seu estado, comenta aqui, eu quero interagir mais com vocês. Então, fala, Kennedy, sei lá, eu sou de Minas Gerais, eu sou de São Paulo. Qual é a sua cidade? Qual é o seu nome? Comenta aqui embaixo, que eu quero ler depois, tá? Beijão pra vocês. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bio Explica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça, que na próxima videoaula, o Tio KK explica.